Gerente-geral da Piracanjuba, Ricardo Elesbo Veloso, marcando presença na inauguração das novas instalações do supermercado Santa Lúcia. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre esse acontecimento. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É uma honra a gente estar aqui hoje participando desse momento especial, mais uma vez Santa Lúcia, fazendo a reinauguração da sua nova loja. E nós como parceiro aqui com os produtos Piracanjuba, os produtos Coringa também, trazendo sempre o melhor aqui para o Santa Lúcia, para que ele possa juntamente com seus clientes estar repassando as melhores condições. Senhor Ricardo, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a estrutura, o que é que o senhor vê a constatação? Uma belíssima estrutura, hoje uma estrutura a nível nacional, a nível de capital, muito bem estruturada, loja ampla, variedade de produto, excelente. E a parceria Piracanjuba-Santa Lúcia vai de vento em popa? Sim, com certeza. Estamos aqui sempre juntos, buscando sempre as melhores condições para que possa ser repassado aos consumidores.